Que surpresa boa, Joana. Eu vou finalmente conhecer a minha filha. Júlia do Mar. É o nome dela. Diferente. Eu tinha preferido que ela se chamasse Carmo. Como a minha mãe. Quando tiveres uma filha, dás-lhe esse nome. Já que esta tu nunca quiseste. Joana. Quero-te longe dela. Tu não vais deixar ver a minha filha? Seguiste com a tua vida, não foi? E bem. Continua assim. Mantenha-te longe de nós. Sabes muito bem que não é assim que as coisas funcionam. Tenho os meus direitos. Direitos? Que direitos? Recebeste a carta do meu advogado? Não, recebeste. Oh, Joana. Tu sabes como são os advogados. Se eu quiser, eu pago o meu e mando-te uma carta igual. Não. Joana. Que nada? Se calhar é melhor deixá-la ver a menina. Vês? Tua mãe é sensata. Parabéns, Joana. Mesmo se não pudermos vê-la, eu tenho a certeza que ela é linda como tu. E eu adorei o nome. Sério? Como vais deixar ver a minha filha? Como te fazia assim tão cruel, Joana? Tens razão. Eu não era. Aprendi a ser. Não lhe tocas. Mas tu achas que eu vou fazer mal à minha própria filha? Cala-te. Tu cala-te. Tu não estás de macar-nos. Ah, Joana, tu percebeste tudo mal. Uma linda. Sério! Tendo a boca. Pensa bem no que vais fazer a seguir, Alex. Já pensei. Já? Já. Ótimo. Então, seja lá isso o que for. Lembra-te só que a Joana agora já não está sozinha. Aliás, nunca mais vais estar sozinha. Tchau. 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 Tchau.